Como mudar o seu nome na Epic Games? Bom, se você vier aqui na Epic Games no seu PC, você vai ver aqui que tem a letra do seu nome no canto superior direito, você vai clicar aqui e vai clicar aqui em conta. Feito isso, vai abrir aqui o site da Epic Games direto aí já na sua conta, beleza? Então, aqui vai estar o seu nome. Aqui no caso vai ter um lápis igual esse aqui, no meu não tem, porque eu mudei de nome na conta aqui recentemente e aí eu tenho que esperar um tempo para poder mudar de novo. Então aqui diz também o dia que você vai poder mudar de novo, no meu caso dia 21 do 3, sendo que eu mudei no dia 7 do 3. Então não é tanto tempo assim, um pouco mais de 10 dias. Então você clica no lápis, coloca aqui o nome que você quer, se o nome estiver disponível, você vai vir aqui em salvar mudanças e aí então o seu nome vai ser mudado automaticamente. Aí você pode sair aqui da Epic e entrar de novo que o seu nome vai ser mudado então, beleza? Então é isso aí, valeu, falou e até mais!